E aí pessoal, e aí meu amigo, minha amiga, pastor Andri, pastor Luciano, mais uma semana aqui reunido para a nossa resenha, para o nosso repensando aí um pouco mais sobre o sermão do pastor Exon Nunes. Não vou mentir, estou com saudade de vocês, quero saber como é que vocês estão. Fala aí. Fala pastor Ibrahim, pastor Luciano, pessoal que está assistindo a gente, prazer estar aqui de volta para a nossa resenha. Também estou ansioso para conversar um pouquinho sobre o assunto desse sábado e cara, que vontade realmente de abraçar. A gente não foi feito para viver assim a distância não, mas vai passar, estamos juntos. E você Luciano, como que você está mano? Fala pastor Andri, pastor Ibrahim, muito bom poder falar com vocês, também estou bem, fico feliz que vocês também estejam bem aí e que você que está nos assistindo também e esse momento pode ser bom, eu estou muito feliz de poder ter esse bate-papo e o sermão de hoje foi muito legal, como sempre o Edson dando uma aula para a gente e vai ser bom esse bate-papo, eu tenho toda certeza. Vamos lá. Gente, o sermão de hoje foi incrível, muitos aprendizados, inclusive uma coisa que me chamou a atenção e eu vou querer o esclarecimento de vocês aí que são da parte linguística. O pastor Edson Nunes falou a respeito de Aron e Arum, uma diferença e um jogo de palavras ali no capítulo 2, no capítulo 3 a respeito da relação da nudez do homem e da mulher. Então alguma coisa parecendo assim, olha, que antes do pecado eles eram então Aron e aí depois do pecado eles se tornam Arum. Eu sei que as palavras se parecem muito, mas parece que tem uma diferença aí que torna eles depois do pecado mais parecido com a serpente. É isso mesmo ou eu entendi errado? Explica para mim, por favor. É isso mesmo, pastor Ibrahim, é incrível essa associação de palavras. Antes do pecado o homem estava nu e ele não tinha vergonha de se ver nu. A nudez do Aron é uma nudez de pele, mas não uma nudez sensualizada. Ela também pode ser uma espécie de nudez de desmascarado, de desnudo, de descoberto, de seu caráter revelado. Ou seja, Adão e Eva podiam ser eles mesmos e não tinham vergonha de ser quem eles eram. Isso no último verso do capítulo 2, quando aparece a palavra Aron, que é a palavra nu. Quando começa o capítulo 3, no verso 1, diz que a serpente era a mais sagaz, a mais malandra, a mais esperta dos animais. E a palavra para sagaz, em hebraico, é a palavra Arum, não Aron, Arum. E Arum significa o oposto de Aron, significa coberto, significa mascarado, significa escondido. Significa que a serpente era malandra, ela era mascarada. Ela não era real, ela tinha o seu caráter encoberto. E aí, quando vai para o capítulo 7, 8, 9, 10, que Deus procura o homem, ele diz que onde vocês estavam? E aí Adão vem até Deus e fala assim, nós estávamos nos, nós estávamos Arumim e nos envergonhamos, tivemos medo e nos envergonhamos. Ou seja, Arumim é o plural de Aron, que é nu, mas faz um jogo de palavra com Arum, que é a imagem da serpente. Antes do pecado, o homem estava nu e não tinha vergonha. Depois do pecado, ele se vê nu e aí ele tem vergonha. Ele vê o seu caráter descoberto e ele passa a ter vergonha de quem ele é de fato, porque o pecado agora já habita nele. O homem foi criado a imago dei, a imagem de Deus, mas depois do pecado ele se torna a imagem da serpente. Essa é a grande, o plot twist da narrativa. E a partir daí, precisa entrar em ação o plano da redenção. E o que é o plano da redenção? Nada mais é do que restaurar no homem a imagem do seu criador que foi perdida no Éden. E ele faz isso, o Deus faz isso através de uma promessa. Ele promete alguém que viria para restaurar a imago dei, ou que seria, no caso, a imago Christis, a imagem do Cristo que viria, que é o descendente, mas o Luciano pode explicar melhor pra gente o que é esse descendente, a promessa feita pra resgatar a imagem do criador que foi perdida. Porque hoje a gente é a imagem da cobrinha, a gente é a imagem da serpente, a gente é gente ruim, a gente é mal. Mas a gente pode, quando aceita Jesus, voltar a restaurar em nós a imagem do criador que foi perdida, é por aí, Luciano? Perfeito, pastor Ander, muito bom. Realmente, esse tema do descendente agora, que vai pisar na cabeça da serpente, ele vai ser como se fosse um anúncio de enredo, uma dica do autor da Bíblia sobre o que a gente deve esperar daqui em diante, daqui pra frente. Isso é característico de muitas narrativas. Quando a gente assiste um filme, também a gente tem no início ali um tipo de conflito e a gente espera que esse conflito seja resolvido. E é isso que vai acontecer agora na Bíblia. E esse é um tema tão importante, o tema do descendente, que Gênesis vai girar em torno disso. Então, você vai ver que a partir do capítulo 11 ali, o que vai ser central é a ideia do descendente que vai vir. Então, Abraão, ele espera o descendente Isaac, Isaac, ele espera aquele que vai continuar a aliança entre Deus e os filhos de Abraão e assim por diante. Então, a preservação do descendente ou dessa descendência, ela é central pro livro de Gênesis porque Gênesis 3 anunciou que dessa família viria, então, finalmente o Messias. E é disso que o descendente, ou é isso que o descendente significa, é sobre isso que ele fala, é o Messias, o Cristo, que um dia viria e iria pisar na cabeça da serpente, como o Edson já falou. Isso acontece na cruz, mas toda a história da Bíblia, ela vai, então, apontar pra esse evento, onde o grande conflito vai ser resolvido. E isso acontece quando Jesus vence a morte, que é característico da serpente, e ele ressurge depois, no terceiro dia, e então a morte está vencida por completo. Jesus, ele vem e traz a vitória, infelizmente isso custa a sua própria vida, mas ainda assim ele se esvazia, ele se esvazia de sua própria vida, oferece ela por nós, vence a morte e agora todos nós podemos ser vencedores através desse descendente. Sem dúvida é o tema principal de toda a história e já é anunciado no capítulo 3 de Gênesis. Cara, que promessa fantástica essa de ter um descendente, a semente, que viria pra resolver o problema da separação que o pecado causou. Interessante que quando a gente vai no texto bíblico e vai lendo, eu não sei vocês, mas eu fico com aquela sensação como se fosse uma série, que você quer saber logo como vai ter o desfecho, quem é essa promessa que Deus tinha falado. Bom, eu desafio e convido todos vocês que estão nos ouvindo a continuar a leitura bíblica na busca por essa resposta. É claro que hoje nós já sabemos quem é o nosso salvador e quem é que veio aqui pra resolver essa questão, mas ainda assim é muito gostoso poder mergulhar no relato bíblico e se relacionar com Deus buscando cada promessa que ele tem pra cada um de nós. Fala pra gente aí. Sensacional isso aí, tudo que a gente tá falando e que o Edson falou no sermão pra gente, Ibrahim e Luciano. O resumo pra mim, pra encerrar a minha participação é, nós somos criados a imago de, a imagem de Deus, perfeitos, a ponto de estarmos nus e não nos envergonharmos de sermos nós mesmos, nós com a queda, o lapso, quando aceitamos a proposta da serpente, nos tornamos a imagem da serpente, então perdemos a imagem do Criador, nos tornamos a imagem da serpente, nos tornamos maus, passamos a não nos reconhecer mais como pessoas boas e aí imediatamente o plano da redenção entre a ação, é prometido o descendente, que seria o nosso Redentor, e quando esse descendente vem, que é o Cristo, ele vem pra restaurar em nós a imagem do Criador que foi perdido no Éden, e a gente passa a ter a ideia da Imago Christis, e quando a gente imita o Cristo, a gente vê restaurado em nós, quando a gente aceita o Cristo, a imagem do Criador que foi perdido no Éden, isso é sensacional, isso é uma oportunidade de redenção pra todos nós, e eu acho que esse é o ponto alto da mensagem, a gente se junta aí semana que vem, um beijo pra vocês. Perfeito, pastor André, é por aí mesmo, antes a gente tinha a figura de Adão como o nosso modelo, o nosso ideal, porque ele era o cabeça dos seres humanos, a cabeça da família humana, agora com Cristo, com Jesus, nós temos um novo modelo, porque esse segundo Adão, ele vem e faz aquilo que o primeiro não conseguiu fazer, que é viver uma vida de obediência, alguém que se relaciona com a palavra de Deus sem quebrá-la, sem desobedecer, e é esse Jesus que vive de maneira plena e completa a palavra de Deus, é o nosso modelo, e sem dúvida alguma, através dele, nós somos refeitos à imagem de Deus, e é isso. Bom, eu espero que você também tenha gostado, pra mim foi muito bom, e eu deixo aqui minhas palavras de despedida, Deus abençoe vocês, valeu André, valeu Ibrahim, abraço, até a próxima semana. Gente, que incrível, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou ansioso para o sermão da semana que vem, bom, a cada culto eu tenho aprendido muito, e eu espero de verdade que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo fim de sábado, e nos encontramos na próxima semana, tchau, tchau.